Aqui, nós temos também a Quaresmeira. A Quaresmeira, logo em breve, logo em breve nós vamos, nós vamos colher a semente da da Quaresmeira. Tá bom, gente? A Quaresmeira também é uma pronta. Eu fiz um vídeo da semente esses dias sobre ela. E a semente, ó, ela tá quase boa de ser colhida também. Quando ela começa, ela já tá tá quase boa de colher a semente. Então não vai demorar muito pra ser colhida a semente da Quaresmeira também. Tá aí, ó, a Quaresmeira muito bacana. Quando ela começa a amarelar os cachos, é porque ela já tá boa de fazer a colheta também. Tá aí pra vocês observarem a Quaresmeira, tá bom? Aí, a Quaresmeira é bastante antiga também. Ela já tá muito velha aqui nesse barral. E olha, é uma pronta bastante linda aqui. Ela é da minha família do Manacá da Sé também. É uma família muito grande também. Tá bom, gente? Aí está o Manacá da Sé. A peste a colher bastante semente também. Logo em breve nós vamos ter bastante semente nessa parte aqui. que é a semente da Quaresmeira que ela tá quase boa de colher também, gente. Tá boa. Já vou de fazer a colher das mesmas também. Tá ok, ó? Um forte abraço pra você. Fica com Deus. Que Deus nos abençoe a vocês grandiosamente as vossas vidas. Um forte abraço. Fica com Deus. Que Deus nos abençoe grandiosamente. Essa é a madeira da Quaresmeira. Tá ok? Um abraço. Fica com Deus.